Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos agora para a correção da semana 3 do Pet Set de Ciências. Então, vamos lá. Atividades. No mundo contemporâneo, ou seja, no mundo de hoje em dia, as facilidades possibilitadas pelo desenvolvimento tecnológico empreenderam uma série de mudanças em nosso cotidiano. Tarefas que antes dependiam de grande esforço, agora podem ser muito bem executadas com um simples clique. De fato, essa manifestação do progresso deve ser reconhecida como promotora de benefícios bastante significativos para todos nós. Número 1. Dê um exemplo de tarefa que antes dependiam de grande esforço e hoje é bem mais fácil de executar. Tarefas domésticas. Eu coloquei aqui como exemplo, lavar roupa. Você pode colocar alguma outra que você conhece aí. B. Tarefas no campo ou na agricultura. Máquinas para arar o solo, né? Porque antigamente era tudo manual. 2. Assinale P para positivo ou N para negativo quanto ao uso da tecnologia. Então, isso daqui é o VOF, que vocês já conhecem, tá? O verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. O mais recente salto tecnológico do setor agrícola foi a introdução de drones em diversos processos. Positivo. Isso realmente acontece. Os drones ajudam a monitorar as plantações. Então, isso é verdade. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, as fake news têm atingido cada vez mais a área da saúde. Também é verdade. É um monte de coisa que a gente lê todo dia e que não é verdade, né? Porque tem muita fake news por aí. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Próximo. Os golpes aplicados através do aplicativo de mensagens WhatsApp já clonou cerca de 3 milhões de contas de usuários somente este ano no Brasil. Também é verdade. A gente sabe que muitas pessoas têm as contas do WhatsApp clonadas, né? Aí, as pessoas usam a conta daquela pessoa para extorquir alguém ou para pedir dinheiro para alguém. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso daí. O uso exclusivo de celulares por crianças pode trazer consequências para o desenvolvimento cognitivo e social e para a saúde. Isso também é verdade. Eu até li uma pesquisa de neurologistas falando que as crianças que ficam muito agarradas no celular, elas perdem um pouco a capacidade de pensar. Então, resumindo, emburrece um pouco a pessoa, tá? É isso aí que tá lá na pesquisa e que eu fiquei assim besta de ver como que o celular, ele atrapalha o desenvolvimento cognitivo mesmo e social, né? Porque as pessoas passam a ficar muito tempo mais sozinhas do que acompanhadas por conta do celular. Então, é verdade. Os cientistas realizam testes, desenvolvem medicamentos e esperam, em pouco tempo, disponibilizar as vacinas para imunizar a população da Covid-19. Também positivo. Os chamados crimes virtuais estão entre as modalidades criminais que mais crescem em todo o Brasil. Também positivo. Por meio de aplicativos e redes sociais, é possível enviar mensagens, fotos, vídeos e fazer chamadas de vídeo para as pessoas que não vemos há muito tempo. Também é verdade. Então, tudo isso daqui, por incrível que pareça, você vai marcar tudo positivo, porque tudo isso aí é verdade. 3. Complete as frases e encontre na sopa de letras as palavras. Então, aqui ficou o seguinte, ó. Letra A. A tecnologia está presente nos principais equipamentos. A ciência, forma pela qual os cientistas relacionam os fatos e as ideias. O computador é um equipamento indispensável em empresas, escolas e residências. Aqui ficou desconfigurado, tá? Eu peço desculpa aí pra vocês, é porque na hora de colocar as respostas desconfigurou aqui. No Brasil, existem mais celulares do que pessoas. Isso é verdade, tá? No Brasil, existem mais celulares do que pessoas. O tablet é um dispositivo pessoal do formato de prancheta, que pode ser usado para acesso à internet e organização pessoal. Também é verdade. Isso daí a gente sabe que o tablet pode ser usado para organização pessoal e ele é em formato de prancheta. Então, a resposta aqui, tablet. O drone é um tipo de aeronave não tripulada. O que é não tripulada? É um aviãozinho que não dá pra você subir nele e viajar dentro dele, tá? Porque não tem como mesmo, é um aviãozinho pequenininho. Então, não tem tripulação, não tem pessoas dentro dele. É só a aeronave. O foguete é um veículo espacial mais veloz que existe. O site é uma coleção de páginas da web organizadas e localizadas em um servidor da rede. O significado de internet é rede mundial de computadores. Ou seja, é um conjunto, um aglomerado de redes interligadas que permite o acesso e troca de informações em qualquer lugar do planeta. Aqui também ficou um pouco desconfigurado, tá, gente? Eu peço desculpas aí. Novas tecnologias. Era pra isso daqui ficar mais centralizado pra cá. E eu sou muito chata com essas coisas, mas enfim, ficou bem aqui no cantinho, né? Mas não tem problema, não. Então, a gente vai ver aqui agora a sopinha, né? De letras. Então, ficou da seguinte forma, olha. Computador, tablet, tecnologia, celulares, site. E aqui no patch de vocês, é, ficou com erro aqui, ó. Porque aqui tinha dois S, tá? Mas aí eu coloquei o N aqui, tá? Então, é drone. Aí no seu patch provavelmente deve estar com outro E aqui, mas é o drone, ok? Bom, então, essa foi a correção de hoje. E aí eu te espero pra semana que vem. Então, até lá. Tchau!